Muito obrigado, você que ficou com a gente desde o início, fez dessa praça de alimentação um ambiente gostoso, de gente bonita, gente inteligente, então o cara leva isso, né? O conceito da cidade acolhedora. Parabéns ao prefeito Manel Faria, parabéns ao Júlio Secretário de Cultura. Agora vamos de música, esse palco vai ficar pequeno porque essa mulher veio pra mostrar que sabe, né? Por isso, senhoras e senhores, diretamente do palco PST Cultural, passo então a apresentar Larissa Azevedo ao ouvido e sua banda. Larissa Azevedo Boa noite, gente! Vem dançar comigo, estralar Larissa Azevedo e sai do chão comigo assim. Calma, gente! Vamos passar o que tá de atrás. Espero que você esteja a noite gravado comigo, vai! Me tá amantando esse olhinho, por quê? Não vê que eu tenho compromisso, meu status tá valendo o quê? Sei que é por ter valor em risco, já tenho uma oportunidade, não aproveitou. Me fascinou, confinou, não falou. Agora tá amantando o que é só dizer o que é que eu vou. Não vê que já sou bim para o pate. E após você com medo, mas você pode entender. E não mesmo, nós vamos viver. E não mesmo, nós vamos viver. Só de amor sem gostar. E não mesmo, se vai ver. E não mesmo, nós vamos viver. Se quer ver, se quer ver, se quer ver Igual a nossa luta e tá matando E tá matando esse olímpico E tá matando esse olímpico Não vê que eu tenho compromisso Meu estado está valendo ser Certo por ti é amor em risco Já tenho que ver o meu destino Me dá de calma sobre todo Eu só tenho que ver o meu dobro Eu só tenho que ver a minha palavra Já tenho que ver o meu dobro E eu só tenho que ver o meu dobro E eu só tenho que ver o meu dobro Tchau. Tchau.